O cara era muito louco não, mas era louco, hein? Louco virado na peste. E a gente nunca mais percebeu, a gente sempre lembra dele, na nossa popularização do final do ano a gente lembra dele. E não só ele como neto, como o gula de Agrestina, o neto de Carualu, muito louco, foi embora. E é uma perda muito grande pra gente que gosta desse esporte. Então, agora sim a gente vai rezar, viu? Pai nosso que está aqui, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Pai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair tentação, mas livraram de todo o mal, amém. Vocês nunca serão esquecidos. Agradecendo já a Deus pelo dia de hoje, aquele abraço e uma salva de bom pra todas as equipes que estão aqui. Tamo junto, viu? Apesar dos acidentes e algumas perdas. Vamos dar corte aí, vamos dar corte, dá corte alto. Ligue os motores, ligue os motores. Boca, boa, caralho! É isso aí que a gente vai, é isso aí que a gente vai lutar com as passos. Não é legal, é que o meu amor é crime. Beijão, meu abraço. Seu erro, bom, uma volta. Obrigado aos nossos protagonistas. Hoje é nome do canto da nota. Júlio Copaio, Renato, Seu Omer. Aí, Beste, o meu amor. Toda as pessoas, o Minas, o meu amor. É no Teu, cento e sessenta. Toma junto, no meu patrô. No algum grande lugar, melhor, o Porte está liberando até as cinco horas, viu? Ele tem um fogo e o me du... Põe o canto, a gente tem um robô, hein? Lá que é em 5 mil. O que é que você deu isso? 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 O que é que você deu isso?